Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura, hoje Conjectura 08, o pessoal é político, eu e o professor Wayne hoje temos o prazer de receber a filósofa, pesquisadora Ilse Zirbel, bom dia Ilse, como vai, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Um prazer receber você aqui, Ilse, no Conjectura, Wayne, tudo certo? Bom dia, Danilo, muito bem-vindo, Ilse. Bom dia a você também que vai chegando nessa live de hoje. Então, nosso Conjectura 08, live de segunda, hoje com a Ilse, a respeito do pessoal e do político. Então, enquanto o pessoal vai chegando, né, Danilo? Acho que a gente vai passando aqueles recados tradicionais aí. Tradicionais, isso mesmo. Então, pessoal, quem chegar, acompanhar a nossa live, quem não puder acompanhar a live, as lives que nós fazemos ao vivo, todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas, aqui na nossa página do Facebook, também pode acompanhar esses programas posteriormente, nós estamos divulgando no nosso canal do YouTube, vocês conseguem procurar por lá, por Conjectura, os links vão estar deixados também aqui na publicação dessa live. E também temos divulgado os programas em formato de podcast no Spotify. Se vocês buscarem por Conjectura, também está lá, os links estão aqui. Se o pessoal, por gentileza, então, puder nos acompanhar nessas redes, curtir aqui a nossa live, compartilhar com colegas, familiares, pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo nosso trabalho. Wayne, se você puder explicar, acho que hoje vamos ter o pessoal novo chegando, o que é o Conjectura, a nossa iniciativa aqui? Muito importante, né, Daniel, ainda retomar essa ideia de sempre. Então, bom, bem-vindo a todos, vocês que já estão conosco, o pessoal que vai chegando, é importante nessa apresentação, nós somos o Conjectura, somos um projeto de divulgação científico, filosófico das ciências humanas. Então, a nossa intenção, o nosso objetivo aqui, é poder pensar, refletir, conjecturar, né, como o próprio nome do nosso projeto diz, a respeito de fatos e fenômenos da atualidade, a partir desse amplo e fundamental referencial das ciências humanas. Então, nós estamos no oitavo Conjectura, a cada semana nós recebemos um pesquisador das ciências humanas, já passaram por aqui cientista político, geógrafa, pessoal da filosofia. Então, a nossa ideia é poder reunir esse ângulo referencial das ciências humanas e poder abrir um canal, né, Daniel, um canal de diálogo, um canal de esclarecimento, um canal de explicação, com a opinião pública. A gente sabe que a gente vive um momento em que as ciências humanas, de maneira geral, a filosofia, então, nós estamos entre filósofos aqui, a filosofia, então, nem se fale, né, quer dizer, somos praticamente atacados quase diariamente, né, infelizmente, grande parte da opinião pública não compreende o que são as ciências humanas. Então, Conjectura é um pouco essa tentativa de tentar abrir um canal, de mostrar para a opinião pública o que a gente faz, o jeito que a gente faz, e sempre, né, como cada um é que nos acompanha, seja ao vivo, seja depois nas plataformas gravadas, sabe, né, o nosso objetivo é poder apresentar a opinião pública, a opinião geral, um discurso consistente, né, um discurso rigoroso, mas que nem por isso seja incompreensível, né, hermético, como em geral é o das ciências humanas. Então, esse é o nosso desafio, que você é muito bem-vindo a estar conosco, a compartilhar a nossa live, a comentar as exposições que aqui aparecem, e é isso. É isso. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa convidada de hoje, Rios, e por gentileza, se pudesse apresentar, então, para os nossos espectadores, quem é Rios Zirbel, se puder falar um pouco da sua trajetória, o que você pesquisa. Ok, obrigada, quero agradecer o convite, pessoal, né, uma alegria estar aqui, poder partilhar um pouco, que a gente trabalha e pesquisa e com o que a gente se compromete, né. Então, eu sou a Ilse, eu tenho uma trajetória, pelas ciências humanas, uma trajetória mais interdisciplinar, né, fiz duas graduações, a primeira foi em teologia, a segunda foi em história, e daí fiz um mestrado em sociologia política, na UDSC, e aí o doutorado e o pós-doutorado na filosofia agora, né. Apesar dessa trajetória interdisciplinar, ela tem uma linha central. Eu sempre trabalhei com estudos feministas, já na teologia, depois na história, né, também na sociologia e no doutorado, e agora no pós-doutorado também, né, trabalho ultimamente com teorias, na verdade, com teorias feministas, mas essa questão de que as teorias estão sempre em diálogo, né, com o que vem dos movimentos, ou a gente tenta estar com o ouvido, sempre prestando atenção nas ruas ou nos grupos de mulheres em especial, né, que é o foco central de toda a teoria feminista, é ouvir o nosso sujeito epistêmico, privilegiado, né, usando uma linguagem um pouco mais complexa, que são as mulheres. Então, em geral, é aí que eu tenho trabalhado, atualmente eu pesquiso temas como vulnerabilidade humana, as teorias do cuidado, participo de um projeto muito legal, que é uma filósofa por mês, que é uma tentativa de recuperar mulheres grandes pensadoras, né, da história, da nossa história, e que foram deixadas ou à margem, ou esquecidas totalmente pela linha central da filosofia, né, da história da filosofia. Então, a gente tem esse projeto, e agora também em parceria muito bacana com a Rede Brasileira de Filósofas, que tem lançado cursos online de conversas sobre os feminismos, ou o feminismo, né, visto que nós estamos vivendo no Brasil o que a gente chama agora da nossa maior onda de feministas, né, nossa maior onda feminista. Nós temos, acho que pela primeira vez na nossa história, um livro tão grande de mulheres que leu a respeito, que refletiu a respeito, e que está se engajando com questões que nós chamamos de feministas, né. Então é isso, mais ou menos, assim, no geral. Ah, muito bacana. Eu queria que, então, você esclarecesse para nós, por gentileza, esse slogan que a gente usou na divulgação do nosso conjectura, o pessoal é político. Quer dizer, esse slogan, ele já indica, então, que há uma série de questões que, pode-se assim dizer, corriqueiramente ou cotidianamente, nós tendemos a acreditar que elas dizem respeito à nossa vida privada, mas que, na verdade, são questões concernentes à, vamos dizer assim, à nossa vida social, né. E esse slogan é um slogan feminista, né, da década de 70, você havia dito, se você puder, então, falar um pouco mais desse slogan, do que que ele surgiu, o que que ele significa, na verdade? É difícil encontrar uma autoria para esse slogan, né, ele foi bastante, ele simplesmente se tornou corriqueiro, eu diríamos assim, foi uma explosão, alguém usou e seguiu adiante, né, há como identificar, mais ou menos, onde a coisa começa, né, mas ele foi um slogan muito recorrente, realmente, nos anos 70, não só entre feministas, mas entre estudantes também, mas ele ficou mais famoso mesmo com o movimento feminista, né, do que a gente chama de segunda onda. E foi uma espécie de, foi um desafio para nossas sociedades em geral, essa questão do pessoal e político, porque as mulheres desse período histórico começaram a questionar uma série de situações e uma série de questões que pareciam dizer respeito ao mundo do privado, ao mundo doméstico, ao mundo das relações pessoais, mesmo afetivas, né, e há uma alerta por parte dessas mulheres de que a grande parte, ou basicamente todas as questões que eram compreendidas como sendo uma questão individual e privada, a ser enfrentada individualmente, a ser vivida individualmente, eram questões que diziam respeito à maneira como nós tínhamos organizado a nossa sociedade, as coisas que nós acreditamos enquanto grupo social. Então, foi uma provocação, em especial, parece que está atrelada ao que nós chamamos de feminismo radical, né, um feminismo que, nos anos 70, procurava identificar as raízes de um fenômeno geral, que era o fenômeno da diminuição, da humilhação e da opressão da sujeção das mulheres. Então, na tentativa de compreender esse fenômeno, uma série de conversas, discussões, teorias foram disseminadas e partilhadas pelas mulheres nesse período histórico, né, e essa, então, esse chavão, esse slogan, né, de que o pessoal é político surge nesse período, né, com, nesse, mais ou menos nesse contexto, né, e ele era simultaneamente direcionado à família, às questões de sexualidade, ao mundo do doméstico, e era devolvido de volta para a sociedade como uma questão que devia ser enfrentada e pensada coletivamente, né, problemas vividos no privado, em especial a questão da sujeção das mulheres, era uma questão a ser pensada coletivamente e era uma questão política. Então, vem daí o slogan, né, que tem uma atualidade muito grande ainda, né. Oi, Ilson. Obrigada. E já, na origem, alguma referência concreta ou específica ao problema da violência doméstica, porque a gente conhece bem, né, aquele famoso ditato popular tão disseminado na nossa cultura, de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, nesse sentido da sujeição que você fala. É claro, hoje isso é uma evidência, né, quer dizer, eu quero saber se, do ponto de vista da origem da fórmula, ele já fazia uma referência explícita ao problema da violência ou não exatamente. Com certeza. Comentei que eu tenho essa trajetória longa nos estudos feministas, né, então, eu me sinto uma observadora, tanto do que eu consigo identificar ou captar que vem dos movimentos sociais, em especial feministas, e ao mesmo tempo eu fico tentando ver o que está sendo produzido no campo dos estudos feministas nas universidades, né. E é muito interessante de perceber essa coisa do, quando eu observo as teorias dos movimentos, dos tempos históricos, como há questões que se modificam, né, novos temas que entram em cena e o quanto o tema da violência é um tema recorrente, né, ele não desaparece de cena. Há uma, todos os anos, quando nós passamos pelo dia 8 de março, por exemplo, existe aquela coisa, né, na realidade social que vem como uma espécie de denúncia com os movimentos feministas, de dizer, olha, as mulheres já conquistaram tanta coisa, há quem diga que conquistaram tudo, etc, né, e como se não houvesse mais a necessidade de movimentos organizados de mulheres como os movimentos feministas, né, como se tudo já tivesse sido resolvido por conta da grande modificação que nós realmente efetuamos dentro da nossa realidade social, em especial nas nossas culturas ocidentais, né, mas o tema da violência é um tema que não saiu da pauta nunca, ele é a prova mais evidente do quanto essas lutas continuam sendo necessárias e importantes, né, e que há alguma coisa dentro da nossa cultura que, por mais que a gente mexa nela, né, por mais que o lugar das mulheres modifique, disso nós ainda não conseguimos nos livrar. Então, sim, o pessoal é político, acho que a questão da violência é o ponto, é o extremo mais triste e mais evidente de alguma maneira também, né, dessas questões. Do quanto nós nos autorizamos enquanto sociedade a que, em especial homens, né, possam praticar uma série de violências contra mulheres que a violência física e o estupro é, digamos, aquela, o evidente inegável, né, quando a gente consegue, quando uma mulher consegue falar sobre, consegue ir até um lugar e denunciar o que está acontecendo, né, e nesse momento de pandemia, essa questão está ficando, explodindo novamente, mais uma vez, ou, ela nunca deixou de ser grave, né, mas os casos têm aumentado e... Uzi, desculpa te interromper, enquanto você falava, eu, dessa questão da violência, eu já fui justamente atrás disso e aqui encontrei uma, um dado da pesquisa Mulheres Brasileiras nos espaços público e privado e esse dado aponta um aumento de 50% da violência contra as mulheres em virtude do confinamento por coronavírus, quer dizer, tem outras matérias que apontam um salto um pouco menor, mas ainda assim um agravamento dessa questão da violência contra a mulher, quer dizer, é uma coisa assim que, como você bem colocou, perpassa e evidencia pode-se assim dizer uma relação de sujeição pode-se assim dizer e que agora está ficando ainda ainda mais claro, ainda mais evidente e mais necessário ainda de ser tratado. Né? É, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que é uma situação que é... faz com que os ânimos se alterem. Então, se nós já temos os dados de que a violência é um fenômeno recorrente dentro das casas em especial, mesmo em momentos, vamos dizer, comuns, corriqueiros, tranquilos, imagine quando as coisas saem um pouco dos eixos ou saem bastante dos eixos, como é o caso da situação que nós vivemos agora. Então, há muito nervosismo, há muita tensão, há muita... e temos o fenômeno especial extra que também nunca foi resolvido entre nós, que é a questão do trabalho, das atividades que acontecem dentro do âmbito do doméstico, das famílias, né? Então, as mulheres estão sobrecarregadas. Na grande maioria das casas, as crianças estão em casa, o que já cria um ambiente constante, diferente daquele que se está acostumado no dia a dia, Então, há uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres, em especial. Sim. Claro, essa sobrecarga sobre os homens, né? Há uma sobrecarga também sobre os homens. A tensão é vivida por todo mundo, né? O fato é que nós temos uma cultura que autoriza aos homens a resolver atos dos problemas no muro, no grito, no tapa, enquanto que para as mulheres isso não é autorizado. Então, nós mulheres crescemos recebendo sinais da nossa cultura para um posicionamento mais de paz. Desculpa. Nós somos constantemente sinais passados para nós a de calma, recua, não agride, né? E mais ainda, procura encontrar saídas ou soluções não violentas. Então, no geral, há uma cultura da pacificação para o bem e para o mal, digamos assim, né? Muito mais presente entre nós mulheres. Então, nós tentamos resolver as questões de outra maneira, enquanto que há uma autorização para que os homens resolvam de maneira violenta. então, quando nós estamos num ambiente de tensão geral, né? A violência aumenta em casa mais agora, já que as ruas em vários lugares estão policiadas ou mais interditadas. Então, o ambiente doméstico está um ambiente explosivo. Sim, você falou de dois. Se o ambiente doméstico já era um ambiente de diálogo, de tentativa de resolver em parceria, seja lá quem são as pessoas que estão nesse ambiente, né? Podem ser só mulheres, há muitas famílias onde são mulheres que tocam o universo familiar sozinhas ou com alguma parceria, às vezes são as avós, né? Não é sempre que há uma figura masculina nesse ambiente, mas e se há, ele pode ser o filho, o esposo, o namorado, pode ser o padrasto, e se não há diálogo, se não há o hábito do respeito mútuo, estamos em ambientes com potencialidade explosiva e de violência e isso então é visível agora dos dados que conseguem sair do doméstico, porque nós temos esse problema, aquela história de não meter a colher, faz parte da nossa dificuldade de pensar que o pessoal é político, nós ouvimos o grito, nós ouvimos a discussão, a violência da parede ao lado, da casa ao lado e não sabemos como nos comportar, não sabemos o que fazer porque achamos que é uma questão privada e daí as pessoas que estão ali vivem esse enfrentamento muitas vezes sozinhas, num grau de violência que é variado mas que pode ser muito grave. Sim, sem dúvida. Eu queria que a gente se aprofundasse um pouco na compreensão desse fenômeno, quer dizer, uma pergunta que pode nortear então esse nosso bate-papo quer dizer, o que que leva, o que que conduz a emergência desse fenômeno que é o fenômeno da violência. Você já trouxe um elemento para nós que é, pode-se assim dizer, um elemento cultural, quer dizer, há uma espécie de machismo disseminado na medida em que o homem ele se sente autorizado a usar a força para resolver qualquer tipo de questão, quer dizer, se sente como uma autoridade ao passo que a mulher ela, você me corrige por gentileza se eu usar algum termo eu ia usar, por exemplo, ela foi educada para uma cultura de pacificação, no sentido de calma, de ter sempre soluções não violentas, eu queria entender um pouco mais como que a gente consegue enxergar a reprodução dessa cultura, tanto do lado da violência quanto do lado da pacificação por parte da mulher. Eu acho que eu sempre digo quando é uma questão só, um problema só, é muito fácil de identificar e todos teríamos noção da coisa, né? Mas é justamente porque nós não estamos falando de uma coisa única facilmente de identificar que ela é tão complexa e que ao longo de décadas ou agora inclusive nós podemos falar de mais de um século de movimento de rua, de mulheres, se nós levamos em consideração a grande movimentação das sufragistas no final do século XIX em vários lugares do mundo, então nós estamos há mais de um século com militância e movimentação forte que vem e vai da cena pública com protagonistas em maior ou menor número, né? Mas um movimento de resistência, um movimento de enfrentamento das questões sociais que não resolveu, não deu conta de resolver essa questão, né? Então, isso já é um indício de que os elementos são vários, né? Aí agora eu entro um pouco no campo das teorias, né? Muitas respostas tentaram ser dadas para que fenômeno é esse, né? Para tentar compreender o que tudo está em jogo, como isso é organizado, como é que isso funciona de maneira tão disseminada entre nós. Então, nós temos conceitos, né? Há grupos que vão identificar o tema na questão do patriarcado, num tipo de sociedade em que há um domínio generalizado dos homens ou a ideia de que o homem é que um homem é que deve liderar ou os homens é que devem dizer o que é o certo e o errado ou o que dão as regras e as mulheres são subalternas aos homens. o conceito de gênero chega para dizer isso de uma outra maneira porque parece que ainda resta a pergunta de como é que este sistema se instaurou, então, né? Chamado de patriarcado por alguns grupos feministas. O campo dos estudos de gênero vai tentar compreender isso de uma maneira quando ele identifica, quando faz uma diferença entre o que nós temos em nós, seres humanos, como biológico, né? ou como o que seria uma natureza nossa, né? E do que é dado pela nossa cultura. Então, esse campo dos estudos de gênero tenta compreender o que eu chamo de sistema, então, né? Esse sistema de gênero. E tem feito, tem resultados muito interessantes em suas reflexões para tentar compreender, para tentar explicar, né? Do que é que nós estamos falando. Então, nesse campo de pesquisas há pistas no sentido de que, por exemplo, nós já temos uma sociedade estruturada que já tem seu conjunto de crenças, que já estabeleceu regras de como toda criança tem que se comportar quando ela entra dentro dessa sociedade e nós já temos papéis estabelecidos de como meninos e meninas devem se comportar ou devem ser. e aí nós identificamos, podemos identificar que as coisas funcionam em meio a sociedade em umas arenas, chamar de arenas, né? Nós temos um mundo simbólico das coisas que as crianças veem como representando o lugar que elas devem ocupar dentro dessa sociedade, né? Nós temos o plano da identidade, nós temos as instituições, então, nós temos imagens, ideias, uma série de elementos que nos dizem como é ser um ser humano ou como é ser uma mulher ou ser um homem ou ser um gay ou ser uma lésbica dentro dessa nossa sociedade que nós vivemos. E no pacote dos comportamentos de como nós deveríamos ser vem essas pistas e junto vem o que nós não deveríamos ser. Então, nesse jogo de como devemos e como não devemos ser entra um ensino que a gente chama de estereótipos, né? Então, homens e meninos são incentivados a ser e a se comportar de uma determinada maneira que implica poder fazer uso de violência. Como é comum nós ouvirmos nas famílias um comportamento em relação a um comportamento de um menino que está sendo levado, que está sendo desrespeitoso muitas vezes, que está sendo ativo, né? Não se não se vai às vezes em direção a esse menino dizendo você não deve se comportar dessa maneira ou isso você não deveria fazer mas nós costumamos ouvir ah, é menino pode tá autorizado a desrespeitar a ser tá autorizado a uma série de coisas. E no caso das meninas é mais comum nós ouvirmos que ela não deva fazer alguma coisa porque ela é menina. Em geral há um né, um um puxar um, né um segurar um nós tolhemos as meninas quando elas correm nós tolhemos as meninas quando elas querem subir em árvores quando elas fazem perguntas às vezes consideradas audaciosas ou em territórios considerados mais públicos isso não não diz respeito a você isso diz respeito aos meninos, né então nós acabamos criando um fenômeno de comportamento grupal mais ampliado mais geral para mulheres e meninas que é o que que é muito complexo no sentido de que mulheres precisam observar muito pra descobrir por onde ir observar como podem se comportar o que podem dizer mulheres precisam estar antenadas para antecipar questões tem que saber antes quem vai estar com fome tem que ter a refeição pronta antes tem que ter noção das questões básicas de quando alguém entra uma criança por exemplo que não se comunica direito entra num ambiente quais são os pontos de perigo deste ambiente então há elementos da racionalidade das mulheres a sagacidade a maneira aguda como mulheres raciocinam para responder as questões sociais e dos relacionamentos e dos ambientes é bastante complexa por outro lado nós temos então como estão como devem pensar e podem pensar os meninos né eu vou dar um dado do pessoal é político que tem a ver com nós que pesquisamos bastante recente e que tem causado um pouco espanto a mim em especial mas que não é atrelado ao tema da violência há denúncias ou a palavra talvez não é essa mas talvez sim há informações circulando tanto no Brasil como fora do Brasil de revistas acadêmicas que recebem uma quantidade de papers de material intelectual produzido na forma de artigos com um fluxo mais constante e que perceberam por exemplo comparando agora o mês de abril e maio com e março com os de anos passados que houve uma diminuição significativa na produção da entrega de artigos de mulheres ok a gente compreende o motivo né isso que eu falei do excesso de trabalho do doméstico das crianças que estão em casa de uma série de coisas o que me espanta é que houve um aumento de 50% do material produzido por homens então essa discussão novamente né o pessoal e o político o artigo entra na arena do político mas ele vem nesse momento do âmbito do privado e do doméstico onde estão esses intelectuais vamos vamos pensar que a maioria das pessoas pode estar confinada né tá trabalhando de casa estamos falando da produção intelectual mas não estão em circunstâncias semelhantes esse é um ponto mas o outro ponto é que talvez isso seja sinal de também de uma maneira vou chamar de psicológica eu não sei se é essa palavra talvez de lidar com a pandemia então vamos imaginar homens e mulheres no âmbito doméstico com suas crianças correndo ao redor vamos imaginar um ambiente que talvez homens e mulheres estejam partilhando das atividades domésticas talvez ainda assim haja uma um grau de concentração maior entre os homens nesse momento do que entre as mulheres para que esse resultado apareça então se os empecilhos vamos imaginar que os empecilhos podem ser os mesmos para quem está no doméstico as crianças correndo ao redor nós não poderíamos ter esse resultado então tem algo mais envolvido e eu tendo a imaginar agora suposição da minha parte né de que no treino geral de meninos e meninas para as questões do viver em sociedade né o nosso treino para perceber os outros e envolver os outros nas nossas redes que tem a ver com alimentação que tem a ver com checar o bem estar que tem a ver com o cuidado de uma maneira mais ampliada né nós somos treinadas nós somos treinadas para isso constantemente enquanto que meninos são treinados a pode deixar né pode deixar não te preocupa tanto com isso preocupa te foca na tua carreira foca no trabalho que você vai ter que ter porque você vai ter que estudar uma família alguma coisa assim né a maneira de o alívio o poder deixar de pensar em certas coisas para focar em outras é também uma maneira atribuída aos meninos ou disponível para os meninos e aí nós temos um mundo adulto né então essa pacificação que eu falei antes e talvez a palavra seja ruim eu não sei que tem uma via de duas mãos né o fato de que nós criamos uma cultura mais ampliada entre mulheres de não violência mas que também é uma cultura cujo resultado é uma pacificação negativa de não reagir quando somos violentadas física e psicologicamente né enquanto que homens têm um incentivo para o avanço maior para colocar-se mais para produzir para focar em si numa individualidade maior e nós recebemos esses sinais de que fazemos parte de um coletivo então a pandemia pode estar nos afetando nesse com né nessa questão também mas eu falo muito né eu vou voltar para o tema da violência eu queria fazer um outro ponto que é um ponto pouco aparece mas eu acho que nós não temos tantos estudos nesse momento que é o tema da objetificação que é uma palavra complicada também que nós usamos na filosofia né objetificação é considerar uma outra pessoa menos que uma pessoa ou que eu tenho direito sobre ela nós usamos a palavra posse né ela é minha eu tenho um tipo de posse sobre ela ela me pertence apesar de nós não estarmos mais numa época em que mulheres eram muito mais semelhantes a um móvel a um um animal doméstico mas era uma espécie de propriedade dos homens né nós tivemos isso juridicamente basicamente era algo jurídico né as mulheres eram realmente sujeitas de segunda categoria e a cidadania o aspecto civil de uma mulher passava pelo homem né pelo chefe da família a luta das mulheres mudou isso né nós não temos mais isso registrado juridicamente dessa maneira mas permanece no nosso imaginário de fundo né mais e menos em alguns homens e mulheres né temos homens e temos mulheres mulheres que já não já não pensam mais dessa maneira não se veem mais dessa maneira mas nós temos uma grande quantidade que ainda raciocina assim mesmo que não diga não não é uma posse né não mulher não é um objeto é uma mulher mas ela é minha e muitas vezes isso não é pronunciado mas isso estoura quando a mulher decide ou quando a mulher pensa diferente ou quando ela quer algo diferente e explode fortemente quando ela quer ir embora às vezes a mulher consegue ir embora mas se ela arruma um namorado volta todo o pesadelo a cena do que é que nós estamos falando muitos homens confundem isso com amor na fala dizem que é ciúme mas há por trás disso um conjunto muito grande de coisas há uma antropóloga acho que ela é argentina mas trabalha no Brasil trabalhou no Brasil por muitos anos na UNB que é a Rita Segato e ela fez uma pesquisa vejam novamente a importância das ciências humanas né ela fez uma pesquisa com homens julgados pela lei Maria da Penha a lei que agora também volta a ser ridicularizada por grupos de homens bastante conservadores e violentos ela trabalhou especificamente então com homens condenados por violência doméstica e especificamente com homens que assassinaram ou estupraram ou seja violência extrema em geral é a que consegue pôr alguém na prisão e às vezes também não consegue e é muito interessante o material da Rita porque em um determinado momento ela diz assim de que há uma espécie de mandato da masculinidade na nossa cultura que atora a masculinidade a poder e que a nossa cultura oferece determinados elementos como símbolo de poder um deles é o dinheiro um deles é o status social a classe só que esse esse dado de poder ele não é disponível para a grande maioria da população a grande maioria da população é trabalhadora assalariada vou falar agora da população masculina de homens então se o dinheiro te dá poder nós temos um grupo imenso de homens no Brasil que não tem esse poder e ela fala de vários poderes mas existe o poder atrelado ao gênero o poder atrelado ao fato de que é homem enquanto que e aí todas as mulheres estão abaixo desse status num tipo de sociedade que cultua e valoriza mais homens e mulheres e aí aparece um dado muito interessante da Rita quando ela diz o seguinte que ela percebe nestes homens que praticaram atos de violência extrema contra mulheres que em geral é a identidade é algo que diz que aquele ser humano é um homem atrelado à posição da companheira em relação a ele então é muito mais do que prática de violência nós estamos falando ou de estar autorizado a usar de violência nesse momento a Rita nos diz que a própria masculinidade o ser um ser social do tipo que a nossa sociedade disse que essa pessoa deveria ser está atrelada ao fato dela ter que ter poder sobre mulheres então em muitos momentos este é o último reduto para muitos homens se sentirem homens e parte dessa sociedade é ter poder sobre a sua companheira ou seja ter poder sobre as mulheres no seu ambiente doméstico quando isso não acontece quando o seu poder parece estar sendo quebrado esse poder tem que ser restabelecido então a violência entra em cena para colocar as coisas no lugar e este lugar é a subliminação da mulher e ela vai além ela diz que a maioria dos estupradores se vê como moralizador eles estão dando uma lição eles estão dizendo quem manda eles estão dizendo que é para ela voltar para o seu lugar que ela não deve usar aquela roupa que ela não deve ir à rua que ela não deve ter outro companheiro uma série de alimentos né então é bastante interessante ou seja são questões muito mais profundas e complexas disseminadas dentro da nossa sociedade que estouram no comportamento de violência o comportamento é a pontinha do iceberg a gente diz né é o visível da coisa e a gente não consegue eliminar porque tem muita coisa envolvida inclusive a própria né a maneira da pessoa se ver no mundo falando especialmente agora dos homens que tem atitudes violentas né para com suas companheiras sim Ilze eu estou te ouvindo aqui desculpa é que eu falo muito né então não eu estou ouvindo aqui e assim muito interessante porque aí você me corrija por favor se eu se eu tiver errado mas acho que o seu ponto o seu ponto de vista privilegia bastante a complexidade do problema né no sentido de apontar como é um problema a palavra cultura apareceu muitas vezes né como é um problema estrutural né e na semana passada inclusive nós recebemos aqui a professora Carla e a gente pensou um pouco nessa coisa da educação e aí neste caso específico eu queria o seu comentário a respeito disso é quais as saídas né então a educação é óbvio né acho que é um elemento evidente que o processo educacional o processo de formação de cultura é que precisa ser transformado e que vem inclusive graças a luta né das mulheres como você mencionou vem passando por uma transformação ainda muito tímida né muito pequena em relação ao tamanho do problema mas que já encontra resistências muito fortes né então nós vemos aí especialmente nesses tempos né tenebrosos né então nós vemos aí todo esse discurso de ideologia de gênero né o menosprezo à educação e etc mas assim o que eu quero dizer é então uma saída assim bastante evidente é a educação né mas não apenas né por exemplo a própria organização do do movimento feminista né a própria figura social do feminismo né é isso que eu quero chamar a atenção que pauta esses assuntos que né que trazem dados enfim queria que você dissesse assim quais são as 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 verdentes de saída que você tem enxergado né assim então tem o processo da educação tem o processo de pautar a opinião pública né e eu queria que você pensasse muito na opinião pública que nos ouve agora bom que nos vê agora que que parece que não que tem uma dificuldade enorme de compreender né por isso a caricaturização né a ridicularização a respeito do feminismo e tal então se você pudesse tocar um pouco nesse sentido das saídas e de explicar pra opinião pública né isso que que você tá dizendo do ponto de vista de perspectiva assim o Ilse só antes de te passar a palavra eu queria acrescentar um outro um outro elemento né quer dizer o N trouxe a questão da formação educacional trouxe a questão da opinião pública e eu queria assim se possível né que se você abordasse também por gentileza a questão da figura pública né que daí é um outro ponto de que maneira ela poderia contribuir com podemos dizer um processo emancipatório ou de que maneira ela contribui também para atrapalhar esse processo porque o que nós vemos né quando a gente percebe esse menospreso por questões de gênero e assim por diante né é de que assim é sempre uma figura pública de destaque que tem relevância que tem notoriedade visibilidade da sociedade que quando traz isso à tona isso parece que gera um impacto que pode-se assim dizer que se dissemina isso até acho que diz um pouco essa questão da figura se alinha um pouco aquilo que você havia dito em um trecho da sua fala na medida que bom durante o processo de formação da menina do menino ele sempre enxerga alguma figura que desempenha entre aspas corretamente o seu papel dentro daquele contexto me parece então que quando a gente tem uma figura de destaque num contexto social e que no exercício da sua função vem a público e expõe esse menosprezo me parece a impressão que eu tenho é que isso gera uma isso dissemina essa sensação de que bom então na verdade essa questão não precisa ser levada a sério como outros grupos tem como outros grupos tem reivindicado queria que você comentasse por gentileza Oi Yuse me desculpe deixa eu só colocar a questão da Ana Cláudia Ana Cláudia está assistindo a nossa live e aí como ela toca um pouco em elementos que o Danilo comentou a Ana Cláudia diz assim mulheres usam rosa e homens azul da onde os brasileiros tiraram isso se até ontem as roupas eram repassadas de irmãos mais velhos para os mais novos isso quando se tinham roupa para usá-las a igreja tem um papel importante quanto a esse assunto eu acho diz a Ana Cláudia por favor Olha eu anotei aqui cinco tópicos para cada um deles eu falo meia hora se deixar vou tentar e tornar a coisa mais vai ficar coisa de fora né vou começar então com a a questão do Wine é assim que se diz César como se diz o Wayne o Wayne tá bom o Wayne sobre as saídas para o como fazer né o primeiro tópico que tu colocaste que é o da educação é imprescindível só que eu acho que nós estamos andamos no Brasil a gente vê isso agora né o quanto escolarização não é o mesmo que a educação nós estamos colhendo isso de alguma maneira né havia uma urgência de que era tirar o país do analfabetismo né diminuir os nossos índices de analfabetismo isso foi de alguma maneira alcançado em governos anteriores ou né a taxa de analfabetismo brasileira caiu muito então essa era uma urgência eu acho que nós não tínhamos tanta gente preparada para trabalhar na educação quando no governo Lula ele decidiu iniciar pelas universidades tentando incrementar e aumentar as vagas nas universidades federais etc e tal né houve uma crítica grande eu passei um tempo pensando naquilo pensando mas né começou de cima devia ter começado de baixo aquela coisa arada toda né fiquei um tempo encucada com aquilo não sabendo se eu concordava com aquilo essa coisa arada toda mais tarde vendo todo o movimento que foi para dar possibilitar a muitas professoras que estavam em sala de aula a fazerem uma sua graduação em pedagogia pelo menos com EAD e a gente tem críticas muitas né e sérias ao EAD ao ensino à distância né e eu tinha ainda mais algumas foram diminuindo em verificar ao verificar esse fenômeno eu percebi que atrás dessa questão estava esse tema né de que nós precisamos auxiliar quem leciona nós precisamos auxiliar quem vai para a sala de aula para que nós tenhamos um fenômeno que vá para além do do letrar-se né que tem a ver com a reflexão a percepção ou conseguir dar nome para alguns problemas que nós temos né então eu sempre digo que o sentimento de injustiça é algo anterior ao conceito de justiça e que qualquer criança percebe qualquer criança sem ter ainda linguagem percebe no ambiente do doméstico o que não é justo o que é injusto o injusto que é a maneira como o pai trata a mãe o injusto da situação de meninos e meninas que irmãos podem às vezes mais do que as irmãs esse sentimento ele é as crianças se revoltam muitas vezes contra isso e nós vamos apaziguando as questões que acontecem no pessoal e que são reflexo do político né que são reflexo da maneira das nossas crenças coletivas né então a educação ela é ela é mais né ela é ela precisa acontecer de um de um outro nível mas sem dúvida ela é ela tem um papel importantíssimo mas tem um teórico que a gente briga um bocado com ele e que ele é muito muito importante para as teorias da justiça contemporânea que é o John Rawls quando ele chega e fala que a família é uma das instituições sociais mais importantes e que por isso a justiça tem que dizer tem que ter algo a dizer ela tem alguma coisa a ver com a família e a nossa bronca enquanto feminista é quando ele conta com um senso de justiça vindo na né ao longo da socialização de crianças ele conta no mundo adulto que nós temos um senso de justiça aprendido dentro de casa novamente né lá no pessoal e no doméstico nós estamos vendo uma quantidade imensa de injustiças e são justiças de gênero e se estabelece no doméstico no familiar como atingir então já que né como que o núcleo primário de educação está dentro das casas das famílias como atingir aí entra a questão do público ou do político ou né a conexão entre o público e o político para alterar a educação para mexer nas questões educacionais nós precisamos de políticas públicas em vários sentidos uma outra autora me convenceu disso que é a Marta Nusbaum quando eu mesma estava tentando me perguntando né mas qual é né como onde que começa né vai começar pelo público esse imaginário né da instituição colocando regras para dentro da família como é que isso funciona todo mundo é rebelde contra isso ninguém quer isso e aí ela na verdade ela comenta sobre o efeito de políticas públicas na educação um exemplo muito bobo é o do cinto de segurança quando o cinto de segurança virou regra eu me lembro da gritaria eu me lembro de muita gente que tinha raiva de ter que usar o cinto de segurança que circulava nas cidades menores sem o cinto de segurança e a polícia parava e obrigava era uma intervenção direta no privado na vida das pessoas que quando entravam dentro do seu carro achavam que tinham o direito de fazer o que queriam dentro do seu carro e era uma questão de salvar vidas de né e foi implementado foi uma política pública obrigatória que surtiu um efeito então quando nós temos percebemos que há questões graves dentro da realidade social que precisa ser precisam ser lidadas como vidas que podem ser salvas e aí nós entramos no nosso tema da pandemia questões que são graves nós precisamos de políticas públicas nós precisamos de apoio auxílio inclusive para aquelas pessoas que nunca pensaram nisso né que não não veem que que aprenderam isso dentro das suas casas das suas famílias que os homens são superiores as mulheres as mulheres devem obedecer que as mulheres pertencem aos homens quem sim aí vem a questão da igreja né do de quem são onde estão os lugares que fazem isso que já fazem isso pro bem e pro mal né nós temos as vozes públicas e os espaços religiosos são as igrejas são espaços em que muito pode ser passado eu conheço pastores e pastoras com uma consciência maravilhosa do coletivo de questões de gênero ou de tantas outras e que conseguem dialogar com as suas comunidades que seguem numa visão que eu vou chamar de conservadora tradicional que apresenta traços violentos de rejeição aos outros de preconceito né então há pastores e pastoras fazendo esse papel e há pastores e pastoras reforçando o de sempre né reforçando a violência que está nas entrelinhas mesmo que eles digam que né eles não são a favor da violência de que homens batam mulheres dentro de casa mas eles são a favor de que as coisas em geral não mudem né então que ou que várias coisas não mudem e ali dentre elas nós encontramos gatilhos sutilezas que dão nessa realidade de opressão e violência de mulheres né mas Ana eu não sei de onde é que veio o azul para os meninos e o rosa para as meninas eu acho até que já li a respeito mas era um negócio assim que não entrou na minha cabeça ou não me interessou na época e agora nós estamos com isso né ou a questão do consigo lembrar de algum outro exemplo né da proibição de roupas vestimentas femininas para homens né numa cultura em que homens não usam vestido e saia ou túnicas como usam no ocidente no oriente né então na nossa cultura a saia e a túnica e o vestido estão proibidos enquanto que em outra cultura é o que existe é o próprio do homem né entre os árabes entre os judeus ortodoxos e etc né então o rosa e o azul também é uma convenção nossa né da nossa é que dizer faz parte do pacote do que é apropriado para uma criança quando ela nasce né nós dizemos você vai por aqui você vai por ali porque nós temos uma diferença dentro da nossa sociedade de comportamento e por N motivos pode até ter acontecido inicialmente sem uma hierarquia de valores envolvida né que a gente chama de divisão sexual do trabalho né mulheres vão caçar e homens vão cozinhar assim como há culturas que fazem isso e há culturas em que homens vão caçar e mulheres vão cozinhar como uma forma de organização social mas que não pode não implicar em diferença de valores na nossa implica na nossa implica uma diferença de valor que a gente chama da figura pública que eu havia comentado você acha que ela desempenha mesmo esse papel na reprodução dessa cultura de opressão eu estou pensando na conjuntura atual mesmo né no que vem o sujeito lá e fala né não te estupro porque você não merece né coisas desse tipo você acha que é um entrave mesmo para a emancipação como que você enxergaria como que você avaliaria que papel nesse caso específico que você está citando o entrave acontece em uma dimensão de tentativa de porque ele traz tira do privado e coloca no público um grupo de pessoas que pensa assim ou que pensa parecido né autoriza falas que estavam sendo ou né visões de mundo e falas que estavam sendo consideradas por um eu arrisco dizer um grupo maior de pessoas como não mais aceitáveis quem se sentia mal no seu comportamento como estando tendo um comportamento já não mais aceitável respira vem para público dizer eu que estava certo né eu que estou certa vamos recolocar as coisas no lugar é um movimento do conservadorismo o conservador é o que tenta se manter manter o seu mundo como está para manter o seu lugar nele então é muito comum que homens sejam que nós encontramos um número muito grande de homens mais conservadores não posso negar que as mulheres também estão fazem parte de uma mentalidade temos um grande grupo de mulheres que também são conservadoras e que também procuram manter o seu lugar de privilégio em relação a outros fatores sociais nessa disputa do conservadorismo com uma nova mentalidade o conservador ele está em perigo de perder o que ele tem ou alguma coisa em geral seu status então essa figura pública aparece e pronuncia coisas que antes que já estavam a caminho de não serem mais aceitas ou já não eram mais aceitas vem em cena todo mundo que se sente ufa então eu tenho meu lugar ao sol é um desserviço com certeza e nos mostra em que pé estavam as coisas na verdade nos mostra eu sempre digo que movimentos há uma autora que me ensinou isso há muitos anos atrás que trabalhava uma literatura utópica e faziam ela estudava as revoluções na França novamente uma estudiosa das ciências humanas era uma historiadora ela estudava o que ela chama de convulsão social um ponto de uma realidade social em que ela corre o risco de se modificar de ser modificada corre realmente o risco de mudar bastante coisa de vir a ser algo diferente do que ela está sendo é muito difícil e ela diz o seguinte uma situação dessas a possibilidade de que é grande porque você o mundo que você vive e que você acreditou que era assim pode mudar de uma maneira que você não sabe mais direito seu lugar nele isso é um ponto e as revoluções em especial na França que foi o que ela foi estudar ela diz há um momento que é preciso negociar por causa do pânico é necessário recolocar essas num lugar delas para dar uma sensação de garantia de que está mudando mas não vai ser uma revolução tão grande uma revolta tão grande não certas coisas vão ficar no lugar quais são as coisas que precisam voltar para o seu lugar o modelo que sempre foi a família as relações entre os gêneros né a igreja muitas vezes entra em cena para dizer as coisas ficam de uma certa maneira elas são basicamente eternas atreladas ao divino e o econômico alguma garantia para as classes precisa ser dada esse é o diagnóstico da Rio Sassi que a Michelle Rio Sassi que é essa autora que eu li com quem eu trabalhei nesse momento histórico né então isso me chamou muito a atenção e na nossa realidade brasileira isso fez sentido para mim fez sentido né então eu compreendo dessa maneira nós estávamos vendo estamos vendo estava em ação dentro da nossa realidade social um conjunto de modificações que colocava realmente em risco certas coisas certas coisas historicamente garantidas que davam um tipo de segurança para muita gente então a possibilidade de convulsionar de mudar a realidade social de tal maneira é um risco e aí acontece esse contramovimento né de tentativa de salvar o máximo possível do mundo dado e se a Rio Sassi estiver certa essas três áreas são sempre evocadas dizia ela no seu livro né a questão da família a questão da religião e a questão da economia são evocadas como forças que podem manter certas coisas no lugar nós estamos falando de força social consolidada de tradições de mentalidade de formas de funcionar e de pensar consolidadas e que nos acalmariam o que fica para mim de esperança é que eu sempre digo né estavam se avançando três passos voltamos atrás em alguma coisa mas a gente não perde o estresse essa é a minha esperança não tem como botar essas milhares de mulheres de volta para casa não tem como de volta para casa nesse sentido de voltar a configurar um papel de submissão tal que não né que realmente possam ser submetidas de uma maneira coletiva tão forte né o divórcio segue funcionando mulheres têm o direito de sair de relações violentas ou de se separar não é fácil de fazer não é nada fácil mas já existe uma garantia na lei e nós não vamos retroceder nessa garantia então eu acho que nós vivemos isso sim a figura pública né ajuda ou atrapalha muito mas é a realidade social tal qual ela está dada no país nesse momento a gente diz que estamos resistindo eu acho que temos condições de resistir bastante por um bom tempo ainda não vamos perder tudo é um jogo de forças nós estamos aí fazendo nossa pressão segurando as pontas estamos sendo conservadores também em alguma medida né na medida que a gente tenta conservar todos os avanços todas as conquistas que nós tivemos ao longo de tantas lutas né é vejo que o nosso tempo pra pra conversa também tá terminando né é e foi muito além de muito bom foi muito bonito ouvir essa confissão de esperança né acho que é isso mesmo acho que assim você como pesquisadora nos reafirma né nessa esperança né de que nós não vamos retroceder né então muito obrigado né antes de tudo e mais e mais uma vez né Danilo é eu acho que a Yuse ela trouxe assim uma infinidade de elementos que a gente pode refletir a partir deles né inclusive várias referências bibliográficas a gente já tá então encaminhando né já passamos aqui de uma hora encaminhando aqui pro fim da nossa live Yuse acho que não tenho nem palavras pra agradecer a sua contribuição aqui com a nossa iniciativa mas antes da gente encerrar o nosso programa eu gostaria que você deixasse fique à vontade pra deixar mais uma palavra e deixasse também por gentileza uma sugestão cultural pras pessoas que nos acompanham tá alguma coisa que seja da sua preferência pode ter a ver ou não com o que você expôs aqui com a nossa conversa ou mesmo com a nossa conjuntura atual de pandemia etc mas fique à vontade um livro uma série um filme um documentário alguma coisa que você goste antes ainda Yuse deixa eu me perdoe eu vou trazer de novo a Ana Cláudia os nossos participantes aqui da live e aí é também uma mensagem que você pode considerar a Ana Cláudia diz assim acho que retomando um pouco o argumento anterior né que ela mencionou o papel das igrejas né ela diz assim eles são a favor que as mulheres se silenciem e escolhem papéis determinados para as mulheres fazem um desserviço quanto a isso essa é a minha opinião mas agora eu não tenho como confirmar isso eu só vejo e assimilo essa ideia e tento remar conta jamais vou deixar de gritar ou fazer qualquer coisa que o homem pede tem que pedir com jeitinho senão a briga começa putz queimei a batatinha que eu estava fritando a culpa é de vocês ela me faz pensar na questão teológica né que é importantíssima nesse momento no Brasil também apesar de poucas pessoas conhecerem nós temos também existe também uma teologia feminista né e uma coisa que talvez seja interessante de comentar e que vem nas pensadoras das teólogas feministas né é o quanto a fala em nome de Deus né sempre foi convencionalmente pensada e vista por nós como quem representa esta voz de Deus comumente é um homem tradicionalmente foi assim né por muito tempo algumas instituições já não vêm desta maneira e digo instituições mesmo né algumas igrejas nós temos essa primeira divisão no cristianismo que é o catolicismo depois ele abre para as igrejas protestantes e por muito tempo os protestantes eram considerados hereges para os católicos depois o protestantismo ganhou um espaço que nós chamamos de institucional então nós temos hoje as igrejas institucionais protestantes as presbiterianas as metodistas as adventistas as luteranas né são consideradas institucionais depois nós temos um outro movimento que é o das que estavam fora das instituições então que foram classificadas como pentecostais ou com o nome de evangélicas também no Brasil né que tem se institucionalizado a sua maneira criado estrutura algumas mais e outras menos né mas então dentro do protestantismo institucional há há vários que já vamos dizer vou usar então uma linguagem teológica né que já ouviram a voz do espírito ou que Heidegger chamaria de voz da história do tempo ou né o espírito do tempo alguma coisa assim usando outra linguagem e fizeram suas reflexões teológicas e chegaram à conclusão de que não fazia sentido certas crenças que essas crenças no fundo seriam contrárias a concepção que eles têm de Deus do divino do que é do que deveria ser pensado e vivido por nós no campo da religião das religiosidades ou da fé então nós temos já grupos que não que praticam outra teologia né mas no geral nós temos uma tradição longa muito longa de homens interpretando dizendo de si que eles interpretam a voz divina que eles representam a Deus e aí sim nós estamos num território complicado bastante complicado para uma série de questões né porque eles se colocam como representantes de uma força e diante de uma população que quer um rumo e que crê que tem fé e que aceita as palavras de seus líderes religiosos e daí nós temos um grande problema não vou nem entrar na questão dos líderes falsos dos líderes religiosos que tem suas igrejas para enriquecer nós temos vários na cena pública mas eu vou vou falar dos que acreditam que estão realmente interpretando as escrituras interpretando a bíblia interpretando o espírito santo interpretando a Deus de uma maneira conservadora que nós vamos chamar de conservadora há muitos que estão fazendo um esforço legítimo e acreditam no que eles estão dizendo mas nós entramos no problema que é justamente da interpretação nós sabemos que a bíblia não é vivida e lida ao pé da letra porque senão nós teríamos que estar praticando uma série de coisas que tem a ver com o mundo da antiguidade tem uma série de elementos dentro do texto bíblico que são realmente elementos próprios de um tempo histórico que nós chamamos então de antiguidade e é preciso interpretar é preciso atualizar essa interpretação passa pelas pessoas que estão trabalhando com o texto bíblico essa hermenêutica na linguagem filosófica essa interpretação dos textos sagrados se dá por meio de uma pessoa essa pessoa que ocupa o lugar de pastor ou de pastora vai afirmar que o Espírito Santo está com ela na sua interpretação e é isso que dá a ela autoridade para que o que ela diz seja aceito e não o que a outra pessoa diz na sua leitura da bíblia o fato é que nós realmente estamos tendo interpretações bastante variadas de pessoas que estão fazendo um esforço genuíno que nós poderíamos dizer o Espírito está com ela está com ela está com ela e a explicação é variada então isso é um problema teológico grande né mas então o que teólogos feministas tendem a dizer muitas vezes é que é o Espírito sopra de uma maneira que nós nem sempre podemos realmente interpretar e que é preciso separar do que é o humano né e no caso o machismo está ali presente as práticas e não é só o machismo tem classismo presente tem racismo presente tem uma série de coisas nas falas de pastores esforçados que estão realmente se colocando se esforçando para compreender o texto bíblico né mas a questão teológica é uma questão bastante complexa né eu acho que o fato é que nós temos realmente isso não é isso é um nível de complexidade muito grande porque nós estamos falando da fé das pessoas da necessidade das pessoas de terem alguém que as auxilie a viver diante especialmente diante de dilemas morais e temos a questão do tempo né do espírito do tempo do quanto o que os pastores e as pastoras estão dizendo fecha com uma compreensão mais geral que nós já chegamos a ter enquanto coletividade do inico a linguagem religiosa de novo né do certo e do errado do bom e do mal do correto do injusto né nós não temos a capacidade de reflexão à toa né nós podemos utilizá-la e ela entra em xeque muitas vezes com o que está sendo dito então é um momento de discutir teologia né ou algo nessa linha né mas é muito pano é muito material né pra fim de papo em live daria pra fazer mais um programa só pra sobre esse ponto da teologia né é verdade tá urgente inclusive né sim mas vou dar isso então por gentileza deixar a sugestão pra nós tem muita coisa incrível e fantástica que nos ajuda a abrir a mente né a pensar e a voar longe sendo produzida no mundo das artes as artes estão também atacadas no nosso país nos ajudam a pensar nos ajudam a sentir a aliviar tensões né são as artes são algo de belo e maravilhoso que nós conseguimos produzir enquanto seres humanos também ainda bem então tem muita coisa mas eu vou dar então uma dica que é uma coisa mais presente nesse momento que é uma série que toca justamente em questões teológicas em questões de gênero e em questões do pessoal e ao político que é o nada ortodoxa é uma série de quatro episódios apenas ela é de uma baseada num caso num fato real apesar de ter bastante ficção na série ela é ficcional mas é de uma garota que nasce num grupo religioso judeu ortodoxo em Manhattan nos Estados Unidos e que faz todo um diálogo ela não na verdade ela reage diante dos elementos do mundo no qual ela está sendo criada no mundo dentro do qual ela foi criada e que é um mundo religioso ao mesmo tempo que é um mundo de valores sexistas por mais por mais que o valor diante de Deus a posição social aqui é outra e que deve ser respeitada mas há muito poder envolvido na posição dos homens dentro também desta cultura religiosa na ortodoxa é uma série interessante que toca nessas informações tem na netflix né bacana então excelente sugestão inclusive vou já procurar assistir nos próximos dias bom acho que é isso então Wilson novamente muito obrigado obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui nessa nossa live só lembrando então essa live ela vai ficar disponibilizada posteriormente no nosso canal do youtube ela fica também aqui na nossa página do facebook e também em formato de podcast do spotify quem estiver nos acompanhando por gentileza se puder nos seguir nessas outras redes e de repente divulgar o nosso trabalho para outras pessoas que possam até interesse pelo que a gente faz aqui e acho que é isso não hein quer deixar uma palavra só agradecer o convite dessa live não por favor eu então agradeço né estava nervosa imagina acho que foi super bacana o nosso papo conversar né e são temas necessários importantes para o nosso contexto né então agradeço muito ter podido falar sobre eles também sim eu gostaria só de agradecer muitíssima a riquíssima contribuição da Ilse né que trouxe de uma maneira tão tão bonita né tão singela tão calma é a Ilse né Daniel muito clara passa até uma serenidade né parabéns pelo seu trabalho pelo seu trabalho de pesquisa pela sua reflexão né pela contribuição que você pode nos oferecer quero agradecer também aqueles que participaram né da nossa live que estiveram acompanhando Ana Cláudia João Marcos tem também a Júlia enfim a Mayara e o Jefferson e você que nos acompanhou né nós temos então como de costume a nossa live de quinta né em que a gente volta para poder repercutir desdobrar né algum ponto ou outro ainda da da riquíssima contribuição da Ilse então na próxima quinta é o mesmo horário a gente volta a se encontrar para poder ainda pensar um pouco a partir do que a Ilse nos nos fornecer esse problema do pessoal e do político enfim então eu só agradeço a todos vocês e até a quinta né Danilo até a quinta então muito obrigado a todos e todas é isso tchau tchau mais uma vez muito obrigado tchau obrigada